Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aprendizado. Em matemática, esta semana iniciaremos recordando a tabuada do 4 e do 5. Em língua portuguesa, o texto informativo, dia da bandeira e a interpretação. Em matemática, adição com reagrupamento. Em língua portuguesa, a leitura, raiozinho de sol e interpretação. Em língua portuguesa, ortografia do R, S, X e Z. Em ciências, leiam a música de gotinha em gotinha e faça a interpretação. Em matemática, façam as subtrações. Em língua portuguesa, vamos recordar o gênero masculino e feminino das palavras. Em matemática, leiam atentamente cada problema e resolvam. Em língua portuguesa, façam a produção de um texto criativo, obedecendo a pontuação. Não esqueçam de dar um título. Hoje, vou ler pra vocês Um Dia Chuvoso. Denis e Aurélio gostavam muito de brincar no quintal de casa. Todos os dias, depois de fazer a lição, os dois se reuniam na casa de um deles e inventavam brincadeiras. Andavam de bicicleta, construíam cabanas, montavam carrinho com sucatas e entre outras coisas. É bom poder aproveitar os dias de sol e ficar se divertindo aqui fora, não é mesmo? Disse Denis. Concordo, amigo. O ar puro me faz muito bem, respondeu Aurélio. Porém, ao se reunirem em uma destas tardes, os amigos não puderam aproveitar o quintal, pois estava caindo uma chuva muito forte.